E eu gostaria, Glauber, que tu trouxesse, primeiro, como é que está sendo essa dinâmica das pesquisas a cada semana, e o que te parece, porque eu vejo uns, principalmente petistas, quem torce pelo Lula, uns torcendo como se já tivesse, torcendo não, vibrando como se já tivesse ganho a eleição, sem ter sido realizado. E outros meio caborteiros, assim, dizem, mas esse troço não vai dar, porque os caras vão botar muito dinheiro, o Bolsonaro ainda é forte, é competitivo, e tem análise de todo tipo. Aí outros ainda dizendo, mas a Globo vai se atravessar e vai lançar o Moro com força, e daí vai dar certo. Então, eu quero te deixar bem à vontade aqui para falar sobre as pesquisas, depois nós vamos até editar essa parte aqui da tua fala. para mais pessoas acompanharem com os pés no chão. Eu tenho me dedicado, me dediquei nos últimos três anos e meio a tentar decifrar essa caixa preta, né? Adquirir instrumentos técnicos de reflexão para a gente poder compreender esse universo das pesquisas. Eu acho que o primeiro destaque a fazer é que esse quadro da sucessão presidencial, Jefferson, ele está estabilizado com Lula na liderança e Bolsonaro em segundo lugar desde julho do ano passado. Então, todas as pesquisas que têm sido realizadas, elas indicam esse quadro. Eu vou apresentar agora uma análise que eu fiz dos últimos três meses, de todas as pesquisas que foram divulgadas no Brasil para a presidência da República em novembro e dezembro de 2021, e janeiro agora deste ano, cujo mês terminou há pouco. Eu pedi ajuda para o Eduardo aí, então, rapidamente assim, para que as pessoas possam entender. Vejam só, então, nos últimos três meses, nós tivemos 20 pesquisas de vários institutos, algumas com o método face-a-face, presencial, residencial ou em pontos de fluxo, e a maior parte hoje faz pelo método CAT, que é um método de central telefone. Eu queria só fazer um registro aqui. Esse método é um método científico já usado há muitos anos na Europa e nos Estados Unidos. Existe uma particularidade que o cientista Alberto Carlos Almeida destaca em relação ao Brasil, que é o seguinte, e que faz sentido, na minha opinião, as pesquisas face-a-face, residenciais ou em ponto de fluxo, elas conseguem chegar naquela parcela do eleitorado mais pobre, que no Brasil ainda tem um percentual bastante significativo, que não tem celular, ou que se tem celular, tem crédito em alguns dias do mês e não tem mais crédito. Então, o Alberto Carlos Almeida, ele chama atenção pra isso, que as pesquisas face-a-face, com método tradicional, elas têm um grau de profundidade maior daquele eleitor lá, da base da pirâmide, mais pobre, mais excluído. Só esse registro. Mas todas têm o seu grau de ciência, enfim, e tem variações entre elas. Mas veja que interessante, Jefferson. 20 pesquisas nos últimos três meses. Qual é a média de detenção de voto do Lula? 41%. Isso aqui é estatística. 26% do Bolsonaro. Ele tem oscilado nisso. 23%, 25%. A média de todas as 20, que tu tá falando. Todas. É a média de todas. Depois eu vou apresentar aqui, logo em seguida, esta que foi divulgada hoje, da Genial Quest. Só pra gente fazer o comparativo. O Moro com 9%, o Ciro com 6%, não sabe, não respondeu, branco, nulo, 12%. Então, isto aqui é a média dos últimos três meses. 20 pesquisas realizadas. Pode passar, Eduardo, por favor. Aqui, nós temos a média de detenção de votos em janeiro. Todas as pesquisas, foram oito pesquisas realizadas em janeiro. Qual é o resultado que nós temos? O mesmo, com um, dois pontos de variação. O Lula tá com 42%, o Bolsonaro com 26%, o Moro com 9%, o Ciro com 6%, não sabe, não respondeu, 12%. Então, isso é estatística. A gente não adianta brigar com os números. Essa aqui é a penúltima, então. Esta aqui, este aqui é a média do mês de janeiro. Ah, entendi. Entendi, entendi. As oito realizadas em janeiro, tu tá mostrando a média, tá certo, tá ótimo. Que dá praticamente o mesmo resultado da média dos três meses. Entendi. Então, veja só, é importante falar assim, nós, nós, porque nós sofremos muito, né, ao longo da nossa história, nós, da esquerda, com pesquisas. Hoje eu aprendi que os institutos sérios, aqueles que são grandes, se eles começam a manipular muito, eles perdem credibilidade. Então, hoje existe pouca margem pra isso, até porque há muita concorrência. Veja só, eu acabei de dizer aqui, ó, são oito institutos que fizeram pesquisa no mês de janeiro. E eles batem, né, um pra mais, outro pra menos, de acordo com a margem de eu, com o método que utilizo. Mas nós temos aqui um quadro estabilizado. Lula lidera isolado, em algumas pesquisas até venceria no primeiro turno, porque a sua soma seria maior que a de todos os outros juntos. Pode passar, Eduardo. Olha aqui, Jefferson, agora nós vamos analisar a rejeição, tá, que isso aqui, a rejeição, ela pode ser um grande de um problema pro candidato. Então, vocês vejam que, nos últimos três meses, o Bolsonaro acumulou uma rejeição de 56,8%. Depois nós temos o Moro, com 41,3%, o Lula, em terceiro, com 40,6%, e o Ciro, com 39,1%. Aqui eu tenho colocado só os quatro primeiros, né, nas intenções de voto. Então, veja que, além de vários problemas que o Bolsonaro tem, este aqui é um problema central hoje. Porque 56,8% do eleitorado, a rejeição é aquela pergunta assim, ó, em qual desses candidatos você não votaria em hipótese alguma, de jeito nenhum? Isso é a rejeição, tá, então, tem mais da metade do eleitorado que não vota, até este momento, de jeito nenhum nele. Isto aqui é um obstáculo quase que intransponível, né? Ele vai ter que trabalhar muito ao longo dos próximos meses, pra que ele pudesse diminuir essa rejeição, no mínimo, a um patamar abaixo de 50%. A rejeição do Lula tá em terceiro, às vezes tá em quarto, nessa média aqui tá em terceiro. É uma reeleição bastante razoável pra quem passou pelo que ele passou, né, pra quem já foi presidente, pra quem sofreu e sofre os ataques que ele sofre, tá dentro de um patamar absolutamente razoável. Isso que talvez as pessoas tenham que entender, né, o pouco que eu sei da técnica das pesquisas, é que quem tem pouquíssimo percentual de aceitação, em regra, porque também nem é conhecido do eleitorado. Logo, não tem rejeição, né, porque tu não rejeita quem tu não conhece. E, basicamente, quem tem baixíssima rejeição por desconhecimento, ou porque agrada mesmo, já tem espaço pra crescimento, né? Então, quem tem rejeição muito pequena tem um milagre, um espaço pra conquistar eleitorado, pra se tornar conhecido, mas não é o que se caracteriza nessa eleição. A situação dramática em que vive o país faz o povo associar, e isso tá em outras pesquisas que a gente pode comentar num outro momento, o povo, ele associa, ele olha pra realidade de aumento do custo de vida, de inflação, de desemprego, de empobrecimento, e faz uma reflexão com a sua memória de como foi o período que ele viveu na era Lula, e aí é esse caminho que conduz ao Lula. Então, me parece, e as pesquisas estão indicando, que as pessoas, essa tal da terceira via, que seria isso, né, uma alternativa aos polos que estão brigando, Lula e Bolsonaro, as pessoas não estão dispostas a arriscar pela dura realidade que elas vivem hoje, e elas sabem da segurança que tiveram no passado, na época da era Lula. Ô Eduardo, se tu puder passar, só pra colocar aqui a... Enquanto o Eduardo vai passando, pessoal, se inscrevam no nosso canal do YouTube, arroba depjefferson, comentem essa live, comentem outras postagens, curtam, compartilhem, porque é um mecanismo importante da nossa comunicação, do mandato popular que faz oposição ao governo Leite aqui no Estado, assim como também a oposição ao governo Bolsonaro. E nesse momento, o Glauber Lima está aqui comigo, apresentando os dados, não só sobre uma pesquisa, mas a média das pesquisas que tivemos no ano passado, e nesse caso agora, de janeiro desse ano, foram oito já, né, Glauber? Exatamente, oito em janeiro. Pra gente compreender mais, não só na paixão, né, no favor e contra, porque às vezes nós tendemos a ser meros torcedores, ah, o Lula vai ganhar, que bom, ah, o Lula saiu mal na pesquisa, vai perder. Então o Glauber tá aqui pra fazer uma análise mais aprofundada, e eu tô feliz aí com a exposição que ele tá fazendo. Certo, Jefferson. E aqui, então, pra fechar essas médias, a rejeição em janeiro, olha só como ele é muito similar à dos últimos três meses. Lula 40, Bolsonaro 57, Moro 42, Ciro 38. É a alta do Moro, né? Nossa. É altíssima. Tem pesquisas que ele aparece quase encostado no Bolsonaro. A da Quest ele vai aparecer agora com bastante rejeição. Então é um quadro estabilizado de o Lula tendo a maior intenção de voto e tendo a menor, uma das menores rejeições dentre os quatro principais postulantes. E o Bolsonaro, por sua vez, tem um índice de intenção de voto que varia entre 25, 28, 29%, mas tem uma rejeição que é um paredão, né, que isso é o principal problema que ele enfrenta hoje. Vamos pra próxima? Bom, agora, rapidamente, Jefferson, destacar algumas das variáveis da pesquisa divulgada hoje, da Genial Quest. Bem rapidamente, assim, pode passar então, Eduardo. Vejam só. Aqui esses dados que eu me referi no início, foram duas mil entrevistas face a face. Então elas têm um grau de profundidade um pouco maior. São dois ou três institutos, o Paraná Pesquisas também, a MDA, que faz por encomenda da Confederação Nacional do Transporte, também costuma fazer pelo método de face a face. Todas as outras fazem por método telefone. Bom, pode passar? Então aqui, ó, na avaliação, essa pesquisa é divulgada hoje. O campo dela foi feito agora nos primeiros dias de fevereiro. Foi a primeira pesquisa de fevereiro. Então, o Bolsonaro tem uma avaliação negativa de 51%, 22% positivo e 25% do regular. Esse regular, Jefferson e quem nos assiste nesse momento, esse regular, ele pode ser um regular para mais ou regular para menos. Tem institutos, se não me engano, a pesquisa que vai ser divulgada amanhã, vai trabalhar com essa métrica do regular mais, regular menos. Porque é o sujeito que está olhando para o governo, uma parte pode estar mais inclinada a vir a apoiá-lo, e uma parte pode estar mais inclinada a vir a rejeitá-lo. Então, vejam só, aqui são as batalhas que o Bolsonaro está perdendo. Todas. No combate à corrupção, 62% desaprova, que era a bandeira dele. Na redução da violência e da criminalidade, 61% desaprova. Na geração de novos empregos, 63% desaprova. No combate à Covid, 65% desaprova. E no combate à inflação, que está devorando o poder de compra dos trabalhadores, 80% desaprova. Que curioso, rapaz. Não tem como... É o retrato do caos, né? Pode passar, Eduardo. Aqui é a intenção de voto com quatro cenários, tá? Eles divulgaram o cenário 1, que é Lula com 45. E no cenário 2, o Lula... Aí, nos outros cenários, um eles tiram o Ciro, no outro eles tiram o Moro, enfim. No cenário 2, o Lula com 45. No cenário 3, 45. E no cenário 4, quando eles tiram o Moro, o Lula vai a 47. Quer dizer, está estabilizado, nessa pesquisa divulgada hoje, em 45%, acima da média anterior. E o Bolsonaro com 23, 24%. Pode passar. Aqui, a intenção de voto... Veja só o que eu falava. Aqui, dá genial. Só deles, desde julho do ano passado. Só deles. As pesquisas mensais que esse instituto fez, a média de todos os cenários. O Lula acumula 46, Bolsonaro 24, e demais ali é 8 para o Moro e 7 para o Ciro. O Lula nunca baixou de 44 por esse instituto. Veja bem, exatamente. E na noite é geral de todos. Tem uma estabilidade dos dois, né? Exatamente. O Bolsonaro está cristalizado em segundo lugar. E eu diria que, pela realidade que está o país hoje, é surpreendente que ele esteja cristalizado em 25%, 27%, 28%. É inacreditável. Isso demonstra que ele é um candidato que, apesar de fragilizado, ele é competitivo. Ele é competitivo. Não podemos brincar. Ainda mais com uma máquina na mão. O Lula, pelo que eu lembro do passado, quando ainda não tinha sido eleito, ele ficava mais ou menos em 30%, 33%, que é próximo do que o Bolsonaro tem hoje. É um fenômeno. E agora tem um detalhe. O Antônio Lavareda, que é um outro cientista político, experto em pesquisas, que é dono do IPESP, ele chama a atenção pelo seguinte. Em termos de votos totais, votos totais, em relação ao número total de eleitores, nem Fernando Henrique, que foi eleito e reeleito, nem Lula, que foi eleito e reeleito, tiveram, nem Dilma, nenhum deles tiveram no primeiro turno, nenhum deles chegou a 40%. De votos totais, não votos válidos. Nenhum deles chegou. Ele disse que está surpreso com a performance atual do Lula, que em todas as pesquisas ele está batendo em 40% no primeiro turno, em termos de votos totais. Pode passar. Já vou encerrar aqui. Deixa eu ver o que tem lá frente. No segundo turno aí, todos os cenários são importantes, viu? E aqui, muito se explica pela rejeição do Bolsonaro. Então aqui, no segundo turno, Lula vai com o Bolsonaro, vai a 54% contra 30%, contra o Moro, ele fica com 52% contra 28%. Bom, depois Ciro Gomes, 51% e 24%. Então, ele derrota todos os adversários num eventual segundo turno. Não desconsiderando que conforme a evolução do quadro, das articulações, das alianças, do apoio popular, ele pode vir a ganhar no primeiro turno. Mas eu colocaria os pés mais no chão. E oriento que os lulistas devem se preparar para uma eleição de segundo turno. Se ocorrer a definição no primeiro, seria o cenário ideal. Mas eu acho que é recomendável trabalhar com a perspectiva de segundo turno nesse momento. Então, acho que não dá para, de antemão, a turma achar assim, olha, uma candidatura pura, só do PT, ela já está garantida a vitória, pelo que eu estou olhando dos dados. E também, sem entrar no mérito, não é à toa que o Lula, com toda a experiência que tem, ele faz movimentos muito ousados, inimagináveis há quatro, oito anos atrás, de, por exemplo, conseguir convencer ou sensibilizar o Geraldo Alckmin a sair do PSDB, entrar no PSB, para ser um possível vice do Lula. Para mim, isso foi uma novidade, assim como eu imagino, para o conjunto dos petistas, que, aliás, nesse dia 10 de fevereiro, o partido completa 42 anos. Então, essa ponderação que eu queria fazer, que, para mim, sempre foram muito oportunas as suas falas, nesse aspecto. Não vamos achar que um cenário que se evidencia, assim, é muito vantajoso no primeiro turno, ele vai se reproduzir ao natural no segundo. Vai ter muita movimentação, a própria mídia, o capital internacional, o bolsonarismo conta com uma base endinheirada muito militante, né? Até eu vejo empreendedores de respeito, assim, de sucesso, dizendo que não aguentam mais o Bolsonaro, mas aqueles que são Bolsonaro, eles não ficam só em votar no dia, como foi característico, durante um bom período, o empresário não se meter em política. Hoje os caras estão com a desculpa de que estão botando a bandeira do Brasil na sua loja, na prática, eles já estão fazendo campanha antecipada para o Bolsonaro, com outdoor nas cidades, essa coisa toda. Não, com certeza, e o peso do poder econômico, porque ainda temos vários meses pela frente, eu tenho toda a razão com essa ponderação, porque, veja que, eu fiz uma análise da Paraná Pesquisas, que é outra que faz face a face, e ali, se não me engano, o Bolsonaro estava com 29% de intenção de voto, mas ele tinha 37% de aprovação. Então, eu disse, mas como? Tem 29% de intenção, mas 37% de aprovação do governo. Bom, quer dizer que, aí tinha 20% ali que avaliava o governo como regular, esse pessoal do regular é o que está olhando, uns são regular pró, outros são regular mais contra, e conforme a evolução do quadro, das alianças da realidade do país, pode ir para um lado ou para outro, eles vão migrar para um polo ou para o outro, desse regular mais favorável ou mais contra. Então, é um jogo para ser jogado. Embora as pesquisas sinalizem que há um ambiente muito favorável, muito favorável, para a vitória do Lula, sabemos que é uma questão de correlação de forças, que é isso que tu fala. Alianças regionais, grupos que ficam olhando, esse grupo chamado Centrão, para onde que vai PSD, que está gigante, vai para cá, vai para lá, e o Lula tem sido muito hábil. Na pesquisa do Paraná, foi perguntado ali se mudaria o voto, naqueles que declararam o voto no Lula, a presença do Alckmin, apenas 13% disseram que se posicionaram negativamente em relação a essa composição. Então, sinalizando que é um movimento de aproximar todo o centro do espectro político, construir as alianças necessárias para um projeto de governabilidade. Aqui, o Jefferson, eu estou quase no fim já, eles chamam de conhecimento e voto, mas na verdade, isso aqui é a rejeição. Lá embaixo, conhece e não votaria. Aqui, o vermelho. A barra em vermelho é aquela pergunta que tu faz para o eleitor assim, em quem tu não votaria de jeito nenhum. E ele diz, no Joãozinho, no Pedro, no Antônio, Bolsonaro, nesta pesquisa divulgada hoje, está com 66% de rejeição. Ah, essa é de hoje, essa pesquisa. Essa é de hoje. Hoje. Essa é fotografia de hoje. 66% de rejeição. 66%. A primeira pesquisa do mês de fevereiro divulgada hoje, da Genial Quest. O Moro está com 62%, o Dória com 60%. Aliás, um parênteses aqui, né? O Dória destruiu com o PSDB. Não é a Dória que o Leite está querendo saltar fora. Ele destruiu, mas a liderança negativa brigou com todo mundo e vai ficar sozinho dentro de um PSDB esvaziado. O Ciro Gomes com 54% e veja que o Lula está em quinto lugar. Quer dizer que dos quatro maiores postulantes, que é o Lula, o Bolsonaro, o Sérgio Moro e o Ciro, o Lula está em quinto, com 43%. Vejam que ele continua na média. É, não, está alto, mas é muito positivo isso, né? Com certeza. Com certeza. Está dentro do patamar aí, razoável, né? Para quem já foi o que ele foi e sofreu o que ele sofreu. Pode passar, vou finalizar aqui, então, Eduardo. Bom, o principal problema do país ali, né? Então, a economia, 35%, a saúde e pandemia normal com 27%, questões sociais com 13%, certo? Então, dentro da economia ali, está a inflação, está o desemprego. O amarelinho é a economia. É a economia. Dentro da economia, está o desemprego, está a inflação, a questão do crescimento econômico. O curioso, né, Gnalbert? O curioso é que já foi mais alta a preocupação da economia, né? Estava em 48% em novembro e baixou para 41%, dezembro, janeiro, 37%, agora 35%. Sabe que esse índice, Jefferson, eu sempre analiso ele, ele é o índice, numa linguagem popular, mais maluco. Ele tem uma variação muito grande, assim, de período para período, de pesquisa para pesquisa. Mas nós temos agora, ao final aqui, um detalhe que, para mim, é o sinalizador da expectativa e da percepção do povo sobre a realidade. Pode passar, Eduardo. Olha aqui, eu encerro por aqui, Jefferson. Pensando agora nos próximos 12 meses, se a percepção do povo, qual a sua expectativa em relação à economia do Brasil? nos próximos 12 meses, 44% vai melhorar. 44% é o índice do Lula. Esse é o povo lulista, o eleitor que se definiu, que tem uma esperança de futuro. Lula é esperança. Então, casa, fechadinho ali com a intenção dele, 44% assim, não, vai melhorar. Vai melhorar, porque na cabeça desse eleitor, o Lula vai ganhar. O Lula vai ganhar a eleição. Vai piorar 28%. 28% e 24% não vai piorar nem melhorar. vai ficar na mesma. Agora, vocês vejam que... Mas que otimismo do povo, é interessante.